A CIDADE NO BRASIL Está em fase de crescimento e é importante dormir bastante. Não se preocupe, Sr. Nita Devenport. Eu sempre posso dormir na aula. O que é isso? Fiz as correções de curso apropriadas. Shhh! Parece que tem alguém lá dentro. Ninguém da Cris está suspeita de nada. É a Thelma. Ela está falando de nós. Isso é tudo. Até o próximo relatório. Uau! Acho que isso é um programa de fase direta. Faz a gente atravessar a parede. Bová! O que está fazendo? Está tudo bem. Entra aqui. Isso é diferente de qualquer outro lugar da Cris. Bová! Não fico exatamente confortável em recintos apertados. Vamos sair daqui agora e alertar o comandante Godard. Está tudo bem. Deve ser um programa de fase direta temporária. Está sólido. Quer dizer que estamos presos? Faça alguma coisa, Bová. Temos que sair daqui. Oh, seus. Oh, seus. Oh, seus. Eu sinto que estou desfalecendo. Eu não tenho certeza, mas pode ser isso. Eu não tenho certeza, mas pode ser um programa de fase direta temporária. Isso mesmo? Oh, meu Deus. Olhe para as estrelas e para um futuro longínquo. E você poderá ver cinco cadetes espaciais que, penetrando em uma nave espacial alienígena, foram atirados em um misterioso círculo branco e estão perdidos há milhares de anos-luz de casa. Procure no céu à noite e talvez você encontre a Academia Estelar. E você poderá ver a Academia Estelar. E você poderá ver as estrelas aqui. crushing todas as indenoBRativas eです. Uma passagem para o outro lado Eu sei o que eu vi Ei, onde é essa sala secreta? Era por aqui Em algum lugar Talvez fosse só um sonho Talvez você estivesse sonâmbulo E se seja a explicação Pergunte a Thelma Ela fala pra você Thelma Estou aqui, comandante O que você sabe sobre uma sala secreta? É, escondida atrás dos corredores Aqui, em algum lugar Nada Bova, diz que você saiu de uma Menos de uma hora Oh, não que eu me lembre Claro que saiu, Thelma Eu ouvi você, eu vi você Está certa de que não há sala secreta Sim, positivo Eu acho Isso não é verdade Não sou programada para mentir Então onde está a senhora ainda teve importe? Catalina se apresentando Suzy e eu já verificamos seus aposentos e a casa das máquinas Não há sinal dela Rose se apresentando Ela não está no laboratório ou na galeria Câmara de descompressão Setor de carga e a baía de pouso Nenhum sinal dela Eu vasculhei os tubos de salto E verifiquei os corredores E não a vi Eu disse, ela desapareceu Por algum motivo A Thelma está por trás disso Eu lembro dela falando Algo sobre correção de curso Thelma, é verdade? Não sei nada sobre correção de curso Por que está agindo assim? Thelma O Sr. Bova lembra de você Dizendo algo sobre E a equipe não suspeita de nada Disse isso? Não Mas você disse Nós ouvimos você E agora a Srta. Devenport foi embora Parte da sua memória foi apagada recentemente? Nenhum de meus bancos de memória Tem informações apagadas das últimas Trinta e nove horas Registro novo Então onde está a Srta. Devenport? Isso não faz sentido É tão problemático quanto o curso Olha aí O que vamos fazer? Sosco! Me ajuda, meu Deus! Faça os postos Quero leituras do sistema já Algo está confundindo o sistema direcional Estamos fora do controle Estamos em curso de colisão Liga a tela O que é isso? Algum tipo de satélite É grande o suficiente para romper toda a baía Pode ser um tipo de mina de defesa do espaço Algum tipo de explosivo Sim, ela ainda se vê forte Parece ela Mas... Mas onde ela está? Comandante, nada está obedecendo Eu não consigo levantar os protetores. Cinco segundos para o impacto. Todos se segurem. Espera! Os controles estão respondendo. Empurre os podes. Os controles de navegação estão de volta, comandante. Já estou coletando alguns sinais do satélite do Codes Viand. Que tipo de sinais? Vou executar um programa para decifrar. Alguém sabe como fazer isso? Acho que posso decifrar os sinais. E podemos confiar no que você diz? Já chega, Sr. Bova. Ouça. A Christian está de volta ao curso. Está ficando muito tarde. Você, Harley e os outros vão para os dormitórios. Mas eu... Eu continuo a procurar a Srta. Davenport. Também vou fazer alguns diagnósticos com Thelma. Apresente-se de volta ao posto de comando às oito horas. E está claro? Sim, Sr. Eu adoraria visitar a sua dimensão algumas vezes. Eu sei. Eu sei que não tem jeito. O que aconteceu? O programa do chuveiro saiu do circuito. Em um minuto, eu estava tomando um belo banho escaldante. Em seguida, caiu para 40 graus. Estou congelando. Isso é loucura. Vamos checar o sistema. Olha, é a Srta. Davenport. Socorro, vocês têm que me tirar daqui. Opa! O que foi? Cara! Não fique sentado aí. Faça alguma coisa! Ela está no computador. Ela está por toda a nave. Deve ser terrível para ela. Comandante, ela está presa dentro do computador da nave. Eu sei. Liga a tela. Ela apareceu na tela uma hora depois que vocês foram dormir na noite passada. Estou tentando fazer ela voltar ao normal. Por que não podemos ouvi-la? Cortei o som. Absolutamente intolerável. E se eu não conhecesse melhor, podia jurar que estava sonhando. Não se preocupe, Srta. Davenport. Vamos tirar você daí. Com certeza. O comandante está trabalhando num plano, certo? Ah, sim. Graças a Deus! Quando é que eu vou sair dessa prisão cibernética? Quando eu vou ser normal de novo, comandante? Isso é difícil de dizer, Srta. Davenport. Há um pequeno problema com o plano. E qual o problema? Não tenho a menor ideia de como fazê-lo. Vocês têm que me tirar daqui agora. Eu não posso mais orar isso. Estou pensando a mensagem, pode desculpem a identidade. Isso não faz parte do meu caso. A piorita, Dvenport, precisa se acalmar. A Suzy acha que suas emoções estão rompendo a programação normal e os controles da nave. Acalme-se, eu posso matar todos nós, por favor. Acalmar. Um, dois, três, um. Ótimo. Assim é melhor. Obrigada. Diga a ele, Srta. Davenport, sobre a Thelma na sala secreta. O que ela disse e fez. Ora, sim. Isso mesmo. Ela foi responsável por isso. E aquela cadeira? É, aquela cadeira. E o programa de fase foi a Thelma. Thelma. Eu não sei o que há de errado com você. Mas até descobrirmos se conseguirmos, está dispensado de suas obrigações a bordo. Sinto muito. Caros amigos, como eu não tenho na memória o que dizem que eu fiz, eu devo confiar em seus relatos dos fatos. Minha principal diretriz é ajudar, não prejudicar. Como todos vocês não confiam mais em mim, devo supor que seja por uma boa razão. O satélite que passou recentemente estava transmitindo sinais. É para lá que eu vou, para encontrar novos propósitos. Meus bancos de memória relapsos consideram vocês a melhor equipe que eu já servi. Até a próxima vez. O que provavelmente nunca acontecerá. Adeus. Thelma. O que provavelmente nunca acontecerá. Então, nós retomaremos amanhã às onze. Classe dispensada. Viu, senhora do Thevenport? Eu sabia que isso era uma boa ideia. Você foi ótima. Obrigada, Rose. Tentar fazer algo normal enquanto estou presa ou no computador da Krista me ajuda a manter a concentração e a relaxar. É, enquanto nos ensinava sobre as minas de Dreltonio em preplanos, nada balançava na nave. Enquanto andamos pelos corredores, eu vou usar meus poderes sônicos para lançar um das curtas e controladas nas paredes. Certo, como um radar. E você pode fazer isso? Claro que posso. Nunca tentei isso antes. Planejei tudo, sem problemas. E eu vou usar a minha audição andromedana para detectar por trás das paredes se o som que vibra é diferente. É, e é lá que deve estar a sala secreta. Tá legal. E o que eu faço? Conhecendo você, deve levar o crédito por tudo. Comandante, parei, faz cócegas. Onde está minha chave de torque? Thelma! Thelma! Ai, claro. Quando eu aliviei das ocupações, ela provavelmente se desligou. Rose, o que é com o Gui? Talvez esteja triste por causa da Thelma, mas sinto muito por ela. Não é mesmo culpa dela se ela estiver com defeito. Você deve estar certa. Bova, Rose, venho para o corredor 22, no nível 9. Precisamos de vocês. O que está vendo? Eu encontrei a sala secreta. Tá legal, tá legal. A Catalina e o Ratu acharam a sala secreta. Você disse algo sobre um sistema de fase para a entrada, Bova. Lembra de onde fica isso? Claro que eu lembro. É lá dentro. Muito bem, vamos. Betty, fique de guarda, no posto de comando. Mas eu quero ver a sala secreta. Não podemos chamar a Thelma? Ah, tá legal. Gisbo. Sabe, eu nunca dei valor porque a Thelma fazia por aqui. Até ela parar de fazer. Ei, tem alguma coisa nessa sua cabeça mecânica, hein? Boa tentativa, Ratu. Não se preocupe, Srta. Devinport. Vamos tirar você daí. Minha preocupação anterior pela recorporização não é mais um objetivo. Srta. Devinport, você está virando uma máquina. Isso não computa. Lute contra isso. Lembre de quem você é. Depressa. Comandante! Bad, eu disse pra ficar na porta. Eu sei, eu sei. Você tem que ouvir isso. O que provavelmente nunca acontecerá. Adeus, Thelma. O que faremos, comandante? Vou dizer o que faremos. Reditaremos o recado de Thelma de maneira que peguemos as palavras exatas que ela disse quando saiu da sala secreta. A parede de fase pode ser ativada pela voz dela. Vamos descobrir. Isso é tudo. Até o próximo relatório. Ok, Cat. Vamos. Encontre o programa de fase de passagem e ative a Sinha Dicador de Import. Estou aqui. Havia algo me bloqueando, mas agora... Tente registrar o programa de fase de passagem. A Suzy acha que deve verificar os arquivos da Thelma que pode acessar. Scaneando. Encontrei. Thelma! Ora, ela foi programada pela equipe anterior dessa nave para vir aqui uma vez por semana para descarregar sua memória do registro particular da nave. Mas esse sistema apaga sua memória tantas as vezes. Então ela estava dizendo a verdade. Ela realmente não sabia sobre a sala secreta. E tem mais. Talvez eu possa... Eu possa aprender sobre a origem da Crista com isso. Deixa eu ver. O sistema está entrando em frente. Mas, Srta. Davenport, vai ser apagado. Isso deve iniciar a fase de invés de passagem. Eu não sei dizer que esse lugar vai explodir. Quem poder daria de volta, Srta. Davenport? Srta. Davenport! Conseguiu voltar antes do sistema explodir? Você está bem? Ah, eu estarei bem. Obrigada a todos. Nossa, que experiência. Onde está Thelma? Suponho que devemos desculpas a ela. Thelma, todos vocês ao posto de comando. Vamos dar meia volta com a nave. Rastrear o curso para trás. Vamos, tripulação, direto objetivo. Consegui rastreá-la. Comandante, tem um buraco negro lá. Vai puxá-la para dentro. A gravidade vai esmagá-la. Ah, nós também. Se você não manter o equilíbrio, temos uma oportunidade bem pequena aqui. Preciso de vocês para manter a nave no brum enquanto eu vou lá fora. Não se preocupe, comandante. Cuidaremos de tudo. Tome cuidado lá fora, comandante. Verifique a conexão de atarrador. Ah, sem problemas. Já peguei. Que ótimo. Se a roupa não for pressurizada, você não pode sair. Preciso de outra roupa, Evian. Só tem mais uma aqui. É da metade do tamanho daquela. Eu nunca vou entrar nela. Eu entro. O buraco negro está nos puxando. Não se preocupe. Vou manter a gente um passo à frente disso. Olhe, é o comandante. Ou não é? Eu amo. Bova. O que está fazendo aqui? Resgatando você. Não devia estar aqui. É perigoso. Me deixe. Eu não funciono direito. Você mesmo disse. Eu estava errado, Thelma. Todos estávamos errados. Precisamos de você. Agora pegue a minha mão. Antes de ser moçulgado, vá o buraco negro. Comandante. Ela está cerca de quatro metros de mim. Certo, Bova. Vou te dar mais corda. Solte mais dois segundos de propulsão de seu jato. Solte mais corda, comandante. Já está no fim da corda. Mandaram o estudante lá fora. Devemos estar fora de controle. Ele está seguro. Forças de gravidade aumentando. Não se preocupe. Estou segurando firme. Peguei. Aproximando da câmara de compressão. Depressa. Depressa. Entramos. Estamos vendo. Eles entraram, Hala. Vamos. Vamos. Pode deixar. Assim, o segredo da sala secreta vai permanecer em segredo. Pelo menos, por enquanto. Sinto não poder ter ajudado mais. Se alguém sente muito, Delma, sou eu. Eu deveria ter acreditado quando disse que não lembrava. É muito estranho, Bova. Quando me disseram que eu não era mais necessário, eu acho que eu fiquei triste. Mas, quando você veio, e me resgatou, acho que fiquei feliz. Sendo uma máquina emuladora humana, eu simplesmente imitei o comportamento humano ou eu senti mesmo aquelas emoções? Como eu vi a vida do ponto de vista das máquinas, Delma? Quem sabe eu possa ajudar você a ter uma ideia? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL